Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Bloco Social Notícias. Faleceu William Smith, quase 80 anos dedicados ao cinema. Fez cuna ao bárbaro Punhos de Aço, entre outras séries de sucesso. Curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, Bloco Social Notícias começando. Oi, gente. O ator William Smith, que enfrentou Clint Eastwood em Punhos de Aço, um lutador de rua, foi pai de Conan Bárbaro, marcou época como o vilão de Pobre Homem Rico, morreu nesta última segunda-feira, 5 de julho, em um hospital de artistas na Califórnia, aos 88 anos. A causa da morte não foi revelada. Ele começou a carreira como figurante e a alma de Frank Stein, de 1942, quando tinha apenas 8 anos de idade. De lá pra cá, não parou, fez muito filme legal na década de 1940, 50. Entre os filmes que ele estrelou, O Homem de Virginia, Perry Manson, Batman, Daniel Boni, Missão Impossível, Kong Fu, O Homem de 6 milhões de dólares e por aí vai. Foram quase 80 anos dedicados ao cinema. Trabalhou com Clint Eastwood e Arnold Schwarzenegger. Fez muita coisa legal e, com certeza, os amantes do cinema vão sentir falta. Que descansem em paz. Então, curte, comenta, compartilha, não esquece, manda sua mensagem, Bloco Social Notícias.